Oi pessoal, hoje eu venho com uma dica bem bacana pra você que tem uma cafeteira dessas que utiliza cápsulas. Vocês sabem que toda pessoa que planta, que gosta de planta, que quer plantar, que sempre vê uma oportunidade em alguma coisa e com a gente não é diferente, né? Então analisando essas cápsulas aqui, depois que a gente utiliza elas, elas vão pro lixo, né? A gente começou a pensar, falou, nossa que dó, dá pra fazer alguma coisa com isso daqui, né? E a gente começou a ver, a mexer nas cápsulas e pensar uma forma de como reutilizá-las na horta. Se você abrir a cápsula, depois que você utilizar ela, você vai ver que tem pó de café dentro dela e tudo mais, né? Ele fica compactado aqui. Então o que você pode fazer? Você pode pegar esse pó, ele já vai ter, ele já vai estar menos concentrado, então é até melhor pra horta, né? Você vai pegar água. Isso você pode fazer numa garrafa, depende do tanto de cápsulas que você tiver, do tanto de... Da quantidade que você tiver. Eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês como que é que a gente faria, né? No caso, então a gente pega e vai tirando... Vai tirando o café que já passou pela máquina. Vai colocando num copo d'água ou numa vasilha com água, você escolhe a quantidade e tudo mais. Você dá uma mexida assim, ó. E rega suas plantas com essa água. O café, ele é rico em nitrogênio. Então, no caso, ele vai servir o quê? Pras plantas, pras folhagens, pra cebolinha, pra manjericão. Tudo que for assim da horta, que for verde, que não for produzir nenhum fruto, essa água vai ser muito boa. Porque o nitrogênio, ele ajuda nas folhagens, no caule. Ele ajuda muito nessa parte. Então, você pode estar utilizando suas cápsulas assim. E sobrou o potinho. O que que eu faço com ele? Se você tirar essa parte aqui... É que cada um é diferente do outro. Mas se você tirar essa parte aqui, você vai ver... Ó, você tira esse alumínio. Você vai ver que ele tem tipo uma... Ó, tem tipo um... Ainda tem um negocinho aqui que você, tipo, não deixa passar o café. O que que a gente pensou? O que que dá pra fazer com isso daqui? Sementeira, gente. Você vai, coloca um pouquinho de terra aqui, coloca a sementinha de alguma coisa que você queira plantar, aí vem, borrifa a água, espera crescer. Depois você tira daqui e põe na terra. Isso daqui é maravilhoso pra usar como sementeira. Eu separei aqui alguns... Algumas marcas que a gente já utilizou dessa... Nessa cafeteira, né? Você vê que esse daqui é de alumínio. Ele só vem em três furinhos embaixo. Eu até aumentei os furinhos aqui, mas não... Não gostei muito, não. Porque, ó, ele não fica muito assim. Não para muito em pé. Então, eu acho que colocar terra aqui, ele vai ficar caindo toda hora. Essas daqui eu gostei mais, ó. Esse daqui é de chá. Ele veio chá dentro. Esses dois são da mesma marca. Esse veio chá e esse veio café. Olha que bacana. Ele já vem certinho. Ele fica em pé, ele não tomba, ó. Esse outro é com furinhos. Esse outro aqui, eu tirei o alumínio dele. Ele estava desse jeito dentro. Então, não dá certo, assim. Mas o que for cápsulas que... Que tiverem, assim, essa... Tiver um buraquinho pequeno, Dá para você usar como sementeira. Né? Dá para você usar várias vezes na horta. É melhor do que ir para o lixo, né, gente? A gente vai estar contribuindo com o meio ambiente. E cada vez que você for plantar, você guarda. Lava bonitinho lá, guarda. Vou plantar cebolinha. Aí eu vou lá, vou fazer um monte de muda de cebolinha. Usa, põe na terra, tal. Guarda de novo e usa quantas vezes você quiser. E aí, o que vocês acharam da dica? E aí, o que vocês acharam da dica? E aí, o que vocês acharam da dica?